Olá, eu sou o Luciano do programa do Jacaré, estou aqui hoje com o humorista Cadu Carvalho, é um grande humorista, já se apresentou em vários lugares, SBT, Bandeirantes, Record, RedeTV e agora ele está aqui no programa do Jacaré, vamos falar com ele, vamos entrar no Carvalho e vamos falar com o Cadu, como é que está as coisas? E aí galera, estão aí se preparando aí, para daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo mais um personagem aqui no programa do Jacaré e hoje a gente está preparando aí o Arnaldo é um saco, mano, aqui a peruquinha, vamos colocar a peruca, né, o Arnaldo, e agora vão se transformar aí no Arnaldo é um saco, mano, muito show, muito show, eu já vi sua performance e é muito boa, viu, realmente ficou muito boa, ficou muito boa mesmo, parabéns, então gente, vamos lá com o Paulo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí você vai lá, olá, estamos aqui hoje nos estúdios do programa do Jacaré, para falar com ele, nada mais quem? Tchau, não deixa eu te mentir, é um saco, mano, é isso aí Arnaldo, é isso aí Arnaldo, todo mundo falar com você, Luciano, do programa do Jacaré, eu só quero dizer uma coisa, para passar aqui no júri do Jacaré, tem que ser bom, não pode ser qualquer um que eu não vou aprovar mesmo, tá certo, por isso que meu nome é Arnaldo é um saco, mano, tá certo, um abraço, Claudu, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não quero dizer nada, eu tirei foto, produzi a foto lá da Santa Feia, então eu sei de tudo, então eu vou ser a sua opinião para mim. Você conhece tudo de televisão, não é? Sei tudo de televisão. Eu sei disso. Eu estou com a minha casa, viu? Tem uma queimada lá, eu vou levar para o senhor arrumar. Eu conheço, tem válvula, tem tudo, a gente tem válvula. Eu estou com o tempo da válvula, que está fora. Exatamente, por isso eu sei de tudo de televisão. Arnaldo Sacoma. Sacoma. Valeu, obrigado, viu, senhor Arnaldo.